Vamos aqui iniciando o nosso estudo então. O livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Duas mensagens hoje, Violência e Perdão. E Pequena Grande Mensagem em Nova Madrugada. Estou repetindo aqui porque esqueci de dar o play no gravador. Mas vamos lá. Violência e Perdão então é a nossa primeira comunicação. E a introdução traz para nós esse seguinte contexto. Enquanto a família Jorge de Ribeirão Preto, São Paulo, ultimava os preparativos para a festa da passagem de 1979 para 80, ninguém poderia esperar que naquela noite de tanta alegria, o jovem José Eduardo partiria para o além, vítima da agressão de assaltantes. Ano Novo, Nova Vida. Interessante essa expressão, né? Que a gente fala Ano Novo, Vida Nova, e aqui Ano Novo, Nova Vida. Sim, três meses após o infausto acontecimento, ele regressou através da psicografia de Chico Xavier, confortando e esclarecendo sua família, mostrando-se refeito da desencarnação inesperada e tranquilo em nova vida, a vida espiritual. Ao ler sua mensagem, conclui-se facilmente que a tranquilidade manifesta é o reflexo perfeito do entendimento e aceitação das leis divinas quando ele afirma Se passei pela aprovação que me retirou do corpo, isso é sinal de que a providência divina me concedeu a oportunidade de sanar meus débitos e, consequentemente, também da elevada compreensão ante a agressividade dos seus algozes, perdoando-os incondicionalmente ao dizer Deus há de amparar os irmãos que me impuseram a perda do corpo, tanto quanto vem amparando a todos nós. A seguir, a primeira carta de José Eduardo. Bom, então ele desencarnou na virada, de 79 para 80 e a sua mensagem veio no dia 5 de abril de 1980, portanto, quatro meses depois da sua desencarnação, lá em Uberaba, no Centro Espírita da Prece, no Grupo Espírita da Prece. A primeira carta diz assim, então, Querida Mãezinha Lourdes, reúno seu coração querido com o papai Naguib nesse instante em que lhes dirijo essa carta ligeira. Peço-lhes me auxiliem a esquecer o que me aconteceu. Somos cristãos e pessoas de fé em Deus. se passei pela aprovação que me retirou do corpo, isso é sinal de que a providência divina me concedeu a oportunidade de sanar os meus débitos referentes ao caso em que me vi envolvido. Quando deixei o Naguib a me esperar, enquanto conduzia a jovem que me dissera estar em dificuldade para socorrer a mãe, supostamente hospitalizada, longe estava de imaginar que eu não a conduzia, e sim era conduzido à prova e que, pela influência de irmãos infelizes, perdi o corpo no assalto que não desejo recordar. Creia, mamãe, que eu estava pensando em ano novo e no bem que se deve fazer aos que lutam mais do que nós mesmos. Essas ideias foram para mim iguais a preces que me livraram do medo e da angústia. Não senti qualquer dor. Sei apenas que despertei no colo da vovó Rosa, que me falava em Jesus. De começo tive o impulso de me queixar. Ela, porém, me pedia recordar Jesus Cristo. O que teria feito Ele, Nosso Senhor, para ser assaltado publicamente, apedrejado e levado à cruz? Essas generosas recordações me fizeram lembrar os seus próprios ensinos quando a Senhora nos auxiliava a pronunciar de joelhos o nome de Deus. ao invés da amargura e revolta, compadeci-me dos irmãos que certamente eram tangidos pela necessidade de atacar seus semelhantes. E agradeci a Deus haver nascido numa casa em que nessa mesa sempre foi farta e na qual o carinho dos pais queridos era transformado constantemente em utilidades e benefícios em nosso favor. Pediria ao papai Nagib pensar desse modo a fim de que a paz se faça com todos. Tenho os irmãos aguardando o futuro e não desejo que eles venham a recordar a minha ausência com qualquer selo de crueldade de nossa parte. Deus há de amparar os irmãos que me impuseram a perda do corpo tanto quanto venha apanando a todos nós. Roguemos, mamãe, ao céu para que não haja crime no mundo em nome de necessidades que não deviam existir. Graças a Deus estou tranquilo e peço aos mensageiros do bem socorrerem aos companheiros que estavam fora de si mesmo quando não conseguiram poupar-me a existência. Tudo obedece às leis de Deus e as leis de Deus nos pedem amor e auxílio de uns para com os outros. Queridos pais, abençoem-me e guardem com os meus irmãos o coração reconhecido do filho que tanto lhes deve e nunca os esquecerá. José Eduardo Jorge Então, nessa primeira comunicação aqui algumas referências só para a gente ter aqui como orientação. Então, Grupo Espírita da Prece em Uberaba em 5 de abril de 1980 Mãezinha e papai aqui seria a Dona Maria de Lourdes Benete Jorge e Najib Jorge Deixei o Najib Ele se refere ao irmão Najib Jorge filho A vovó Rosa Rosas Aparole Benete A vovó materna desencarnada na cidade de Brodowski em São Paulo em 1934 Então, aqui quase quase não 60 quase 70 anos aqui de 50 é 50 46 anos desencarnada aqui antes da desencarnação do neto E o José Jorge ele esteve encarnado ali em Ribeirão Preto de 57 a 79 22 anos Portanto Sempre foi alegre e comunicativo Dedicado estudante havia sido aprovado na terceira série da Faculdade de Engenharia de Barretos Então, isso aqui essa primeira comunicação então é de uma situação realmente que deve ter destroçado essa família Claro que como a todas as outras mas isso aqui em especial porque foi exatamente numa data em que se celebra a virada do ano com expectativas de tantas novas realizações de reflexões daquele momento especial de confraternização entre família e amigos e aqui nesse momento então a notícia que chega foi exatamente ali por um ato de boa vontade que ele teve naquele impulso de ajudar essa jovem que pedia então ajuda a essa expectativa de oferecer ajuda para a pessoa com essa intenção de oferecer essa ajuda para essa jovem ele acabou depois sendo levado para essa desencarnação tão difícil que infelizmente nós encontramos muito nos tempos atuais numa sociedade que nessas últimas décadas vem ali aumentando cada vez mais a violência a intolerância entre as pessoas e essas tragédias infelizmente acabam se tornando um registro na vida de muitas famílias no segundo parágrafo ele traz um pedido quando ele diz peço-lhes me auxiliem a esquecer o que me aconteceu então a gente vai lembrar novamente a respeito das influências espirituais em que encarnados e desencarnados acabam se influenciando e nesse caso aqui quando ele pede para ser auxiliar para esquecer aquilo que aconteceu ele pede ajuda aos pais exatamente porque claro aquela lembrança foi ali essa carta veio a quatro meses depois da desencarnação então a família ainda vivia aquele choque da tragédia que assolou essa família e aí então aquele pensamento aquele sentimento de revolta aquele sentimento de inconformação os tantos porquês que vão surgindo na mente das pessoas enquanto a família cultiva esse tipo de pensamento essa conexão mental com o espírito desencarnado acaba levando essa mesma bagagem esse mesmo conteúdo a esse espírito provocando nele ali as suas angústias as suas aflições basta a gente lembrar por exemplo que através de uma prece conforme nós estudamos conforme nós compreendemos nós levamos ali os pensamentos mais elevados os pensamentos mais nobres os melhores sentimentos para poder ajudar aquele espírito que se encontra no plano espiritual ou aqueles espíritos que se encontra no plano espiritual ou qualquer em qualquer lugar então a prece é essa comunicação mental em que nós transmitimos esses melhores sentimentos porém pelo mesmo mecanismo da prece em que nós enviamos esses pensamentos elevados nós também podemos levar os pensamentos mais desequilibrados só que nesse caso em vez de fazermos aquele momento de oração de concentração o dia a dia das pessoas mantendo aquele padrão de pensamento sempre ali alimentando cada vez mais intensificando cada vez mais pelo desequilíbrio pelo sofrimento a gente lembra que o nosso estado de espírito quando bem elevado quando bem trabalhado ele é um estado de prece em que nós estamos constantemente conectados com essa faixa vibratória mais elevada porém quando nós nos encontramos em desequilíbrio poderíamos utilizar o mesmo mecanismo da prece só que para levar agora esses sentimentos em desequilíbrio envolvendo aqueles espíritos nessas energias tão tempestuosas tão desequilibradas que provocam tanto sofrimento então nesse caso seria ali é um sentimento 24 horas por dia naquele momento de prece há aquele momento de concentração aquele momento solene em que nós nos elevamos nos isolamos mentalmente para poder fazer essa concentração mas no momento de dor como esse é 24 horas por dia você acorda você dorme se é que consegue dormir porque nesse caso nós estamos falando ali de pais temos ali um filho bom dia Elcio um filho na flor da idade como nós lembramos sempre com todo o futuro pela frente elaborando uma carreira na engenharia cheio de expectativas para o futuro e tudo mais e de repente essa vida é ceifada e para o nosso entendimento nós temos ali a nossa vida o nosso entendimento nós temos ali uma vida que foi cortada os planos que foram frustrados e nesse caso então o pensamento em desequilíbrio ele é permanente ele é intenso então 24 horas por dia nesse pensamento e no espírito nesse caso sente essa aflição então é muito interessante a gente ver em todas essas mensagens que nós estamos lendo o pedido dos filhos e dos amigos que desencarnam sempre pedindo ali a compreensão pedindo ajuda para que eles possam seguir bem no plano espiritual e esse pedido de ajuda vem exatamente para interromper esse fluxo de energias negativas perturbadoras para que o espírito possa ter essa tranquilidade porque enquanto para nós aqui o mundo mental é um mundo sutil que nós não somos capazes de perceber no plano espiritual ele praticamente se materializa e ali então o espírito sente não apenas as vibrações mas sentem essas vibrações de modo contundente é que são aquelas pancadas mentais aqueles choques mentais que vão ali afetando o espírito então é muito interessante já percebemos aqui de imediato o espírito pedindo ajuda para não recordar aquela cena até porque também a gente vai lembrar que não é apenas a lembrança da perda em si é sempre ali tentando imaginar os fatos revivendo os fatos para aqueles que presenciaram ficam ali o tempo todo revivendo aquela história e se tivesse feito diferente e se não tivesse caído dessa forma e se tal tragédia não tivesse acontecido então fica ali revivendo fazendo com que aquele filme fique se repetindo na sua mente e essas mesmas imagens acabam atingindo também o espírito vemos ali então a intensidade a força da mente nesse processo de conexão André colocou em cima nenhuma situação como essa eu não teria de forma alguma equilíbrio para a aceitação estou me esforçando demais mas creio que vai levar um bom tempo algumas reencarnações a mais provavelmente é natural André a tragédia inclusive ela faz parte do aprendizado assim como nós temos aquelas desencarnações que são bastante tranquilas toda desencarnação é dolorosa mas os processos que vão se desenvolvendo para alguns são aquela desencarnação mais tranquila em que alguém desencarna com a idade avançada outros desencarnam com uma doença que é progressiva mas outros desencarnam de um modo de um acidente por exemplo em que você não vê culpados mas o acidente aconteceu e a pessoa desencarna e você tem esses casos em que você tem um culpado da desencarnação e essa é a parte mais difícil porque aí então você tem aquele sentimento de revolta por saber que alguém fez aquilo e você gostaria de se vingar por causa disso o sentimento de vingança acaba surgindo e isso é instintivo para nós então na verdade não é assim eu não gostaria de sentir todos nós sentiríamos o grande o grande passo que nós damos é a capacidade de dominar esses sentimentos porque presente eles estarão isso é da nossa natureza agora a capacidade que nós temos de dominar de controlar de serenar as nossas ideias e sentimentos esse é o grande passo que nós damos esse é o grande trabalho que tem que ser feito então nesse caso por exemplo nós temos ali você colocou que você não teria o equilíbrio para a aceitação então você poderia não aceitar há aqueles que buscam a vingança de todas as formas para poder despejar ali todo o sentimento negativo sobre aquela pessoa quando nós não fazemos isso embora tenhamos o impulso o desejo mas nós não fazemos isso já é para nós um grande feito porque a tendência é sempre nós irmos nos equilibrando contendo cada vez mais essas explosões mentais essas explosões emocionais que nós estamos vivendo o soldado lembrou ali da vingança travestida de justiça que é exatamente essa a justiça com as prontas que na verdade ali nós simplesmente damos aqueles sentimentos deveriam ser controlados então nesse primeiro passo que nós vimos aqui nesse primeiro trecho me auxiliem a esquecer o que me aconteceu exatamente porque o espírito como se já não bastasse ele ter essas lembranças vivas em sua memória essas memórias acabam sendo regadas e cultivadas pelo pensamento dos pais dos entes queridos que ficaram só que agora com o tóxico da revolta dos sentimentos negativos coloca pra nós também aqui a compreensão que o espírito traz em várias passagens quando ele diz pra nós aqui a jovem que recebia a influência de irmãos infelizes mais uma vez no corpo e perdeu o corpo no assalto que ele não deseja recordar simplesmente faz aqui uma menção que foi parte da experiência que eles viveram mas nesse caso aqui quanto menos se cultivar essas ideias melhor coloca que não sentiu qualquer dor e despertou no colo da avó aquela de mais de 50 anos já desencarnada e algo interessante também porque aqui ele coloca pra nós embora ele mostre aqui bastante serenidade na sua mensagem nas suas colocações na sua compreensão o primeiro impulso dele como espírito desencarnado nessas condições também foi isso de começo tive o impulso de me queixar a inconformidade do espírito mas como como eles puderam fazer isso comigo minha família tava toda lá a minha vida toda planejada as pessoas que amava tava toda ali na sua convivência e de repente ele foi retirado da vida por causa dessas pessoas então ele teve impulso de se queixar e aí então a avó com toda a sabedoria pediu pra que ele recordasse Jesus o que teria feito Jesus pra ser assaltado publicamente apedrejado e levado a cruz se Jesus passou por tudo isso e não fez nada já que a sua missão era despertar a humanidade através do seu exemplo através do seu sacrifício como um grande missionário por que nós nos reclamaríamos se todos nós trazemos ainda tantos débitos no nosso passado e nesse caso ele mesmo já lembra que essa experiência foi a oportunidade de um resgate que ele teve então quer dizer fazendo essa comparação e principalmente as generosas recordações me fizeram lembrar os seus próprios ensinos da avó quando a senhora da mãe nesse caso quando a senhora nos auxiliava a pronunciar de joelhos o nome de Deus então era uma família espiritualizada era uma família bem estruturada que acabou vivendo essa experiência que foi exatamente através da fé que eles foram capazes de se sustentar pois é coloca também aqui ao invés de amargura e revolta que é o que costuma acontecer com a grande maioria dos espíritos que desencarnam nessas condições compadecime dos irmãos que certamente eram tangidos pela necessidade de atacar seus semelhantes e quando ele coloca tangidos pela necessidade de atacar ele fala exatamente sobre aqui já entra uma questão filosófica que fala das condições da nossa sociedade aquela expressão que é utilizada que a ocasião faz o ladrão e existe também aqui um outro raciocínio a partir dessa mesma ideia que mostra pra nós que são as necessidades de uma pessoa que faz com que ela dê vazão aos seus instintos mais primitivos porque todos nós temos mas quando nós vivemos numa estrutura numa 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 comunidade bem estruturada numa família que traz ali os melhores valores esses impulsos inferiores vão sendo controlados vão sendo educados vão sendo domados mas quando você se encontra num lugar num ambiente hostil que te faz essas provocações você acaba dando vazão se você não tem ainda essa estrutura moral pra conter esses impulsos então quando eu coloco que eles eram tangidos pela necessidade de atacar seus semelhantes atacar com que intenção pra poder tomar aquilo que eles não têm e é exatamente aquilo que a gente vai encontrar numa sociedade desigual as carências materiais que cada um vai vivenciando então isso acaba sendo isso não explica né mas isso explica mas não justifica o ato mas a gente percebe exatamente que uma sociedade bem estruturada tende a ter um menor grau de violência e essas violências quando surgem são resultados exatamente do estado primitivo de cada indivíduo mas numa sociedade que traz pra nós tantas diferenças tantas diferenças tantas desigualdades acaba sendo ali uma grande provocação pra que esses instintos acabem aflorando e ele coloca exatamente isso agradecer a Deus haver nascido numa casa em que a nossa mesa sempre foi farta e no qual o carinho dos pais queridos era transformado constantemente em utilidades e benefícios a nosso favor então numa família em que você não tem a mesa farta e que falta esse carinho essa compreensão dos pais dos familiares o indivíduo acaba ali pelo instinto de sobrevivência deixando então ali que os seus que os seus impulsos mais violentos acabem aflorando o soldado colocou roubar quando tem uma dimensão maior como a de nações que tomou outro nome invasão colonização coisa o Elcio colocou os apóstolos foram crucificados quando não antes foram açoitados os exemplos foram muitos o plano realmente é de provas expiações mas em transformação porque a gente vai vendo que conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente é muito natural que a gente vá também mudando o nosso comportamento bom então isso daqui depois ele fala um pouco mais aqui sobre a compreensão pediria ao papai Nagido pensar desse modo a fim de que a paz se faça com todos esse pedido que ele faz exatamente ali porque a paz ainda não está presente o sentimento doloroso ainda ainda povoa nos corações dessa família tem os irmãos aguardando o futuro e não desejo que eles venham recordar a minha ausência com qualquer selo de crueldade de nossa parte então nesse caso ali os irmãos que tem ali o futuro ainda para se desenvolver tem ali o modelo dos pais para poder dizer como eles devem se conduzir a partir dali tendo essa marca na família que é a perda desse filho através da violência e a família agora desejando vingança para poder para poder aliviar o sentimento de perda desse ente esse tipo de conduta vai ser exatamente ali o reflexo que eles terão sobre os filhos e aí por isso ele coloca que a paz se faça com todos para que esses irmãos então tenham uma nova perspectiva desse futuro e não um futuro baseado nessa dor nessa revolta nesse desejo de fazer justiça a justiça certamente vai se fazer de acordo com os próprios trâmites da justiça terrena mas existe ali a justiça natural e existe ali aquela justiça permeada com o sentimento de revolta e aí depois ela deixa de ser justiça e se torna exatamente a vingança depois aqui no final então ele traz ali as suas despedidas agradecendo graças a Deus estou tranquilo e peço aos mensageiros do bem socorrerem aos companheiros que estavam fora de si mesmo quando não conseguiram poupar minha existência tudo obedece as leis de Deus e as leis de Deus nos pedem amor e auxilios uns para com os outros então essa aqui é a primeira mensagem dele quando foi quando foi seis meses depois agora no dia 24 de outubro uma nova comunicação chegou uma carta menor uma mensagem rápida e ele diz assim querida mamãe estou a reuni-la com o papai em pensamento para um abraço com o meu pedido de bênção mãezinha Lourdes o que restou da aventura do ano novo é a nossa consciência tranquila para com Deus estamos quites se fui a vítima de irmãos infelizes que me sitiaram a revólveres e se a própria menina a quem cedi carona no carro acreditando ofertar-lhe uma alegria de véspera de ano novo me liquidou o corpo após descer reunir-se ao grupo dos irmãos que a esperavam isso quer dizer que a minha dívida terá sido perante alguma irmã nossa no passado a respeito do qual ainda não tenho memória para vasculhar estou satisfeito estou satisfeito a tristeza passaria a morar conosco se fôssemos nós aqueles companheiros credores de nossas preces a propósito agradeço as suas orações em favor dos irmãos para quem de meu lado peço igualmente a proteção de Jesus estamos contentes viemos a vovó Azora a vovó Rosa e o tio Bocha numa caravana de paz aprendendo com os nossos benfeitores o que se deve fazer para que venhamos a fazer o bem e por isso não há motivo para lágrimas peço dizer ao Najib a Heloísa Helena e ao Antônio Francisco que não os esqueço e que formulo votos pela felicidade e paz de todos Mãezinha Lourdes informo a nossa querida Ivone que o tio Crispim veio também conosco e deixar-lhe uma abraçada muito grande de saudades tudo segue bem porque com a vontade de Deus queremos unicamente o bem querida Mãe Lourdes com meu pai e com todos de casa peço-lhe receber o coração reconhecido de seu filho sempre mais seu diante de Deus José Eduardo Jorge aqui então só algumas notas vovô Azora Azora Jorge avó paterna falecida a 19 anos tio Bocha Miguel Jorge tio paterno falecido a 8 Heloísa e Antônio Francisco irmãos além do próprio Najib filho que já foi citado anteriormente e Ivone Ivone Benete Tavares tia materna casada com João Crispim Tavares falecido há mais de 10 anos então pede aqui para avisar para a tia Ivone a querida Ivone que o tio Crispim se encontrava lá bom aqui nessa mensagem o que chama a nossa atenção é exatamente ali a relação de causa e efeito que para nós aqui a gente procura sempre encontrar formas de trazer ali explicações de tentar fazer um cálculo matemático já que você fez algo no passado automaticamente você vai sofrer tal coisa no futuro então quando ele diz para nós aqui que se fui vítima de irmãos infelizes que me sitiaram a revólveres e se a própria menina que se de carona no carro acreditando ofertar-lhe uma alegria de véspera de ano novo me liquidou o corpo após descer e reunir-se ao grupo dos irmãos que a esperavam isso quer dizer que a minha dívida terá sido perante alguma irmã nossa no passado a respeito do qual ainda não tenho memória para vasculhar então aqui a gente vai entrar agora num enigma para tentar compreender de que forma que atua a lei de causa e efeito porque aqui ele fala deve ter sido perante alguma irmã nossa porque foi exatamente ali junto a essa jovem que foi ali vamos dizer inicialmente a protagonista da sua desencarnação já que ele foi envolvido por ela nesse pedido de ajuda ele foi conduzido até esse local onde ele foi ali foi ali é abordado por esses por esse grupo de jovens acabando provocando a desencarnação então ele parte do princípio de que essa relação com essa jovem que o levou à desencarnação tenha sido algum erro do seu passado que ele tenha também envolvido alguma pessoa alguma jovem da mesma forma mas que ainda ele não é capaz de vasculhar até porque a gente lembra que a recordação do passado para os espíritos que se encontram em desenvolvimento no plano espiritual depende muito do efeito que isso vai provocar há aqueles que o passado vem como uma avalanche para trazer realmente aquela tortura consciencial para outros há esse bloqueio para que ele possa primeiro se fortalecer e depois ser capaz de vasculhar o seu passado e depois ali traçar novos planos para o futuro é uma questão de merecimento também que nós vamos encontrar tanto é assim quando nós falamos em merecimento nós já vimos aqui até mesmo o processo de desencarnação muitos espíritos acabam sendo acolhidos por irmãos por familiares por entes queridos e amigos naquele momento da desencarnação adormecem acordam no plano espiritual sendo já acolhidos e tratados enquanto outros espíritos ficam presos aos seus corpos espíritos que ficam conscientes acompanhando todo o processo de sepultamento velório e não é nada agradável isso porque eles vão exatamente ali ver a indiferença das pessoas e é realmente uma grande tortura moral então nós vamos ver ali esse exatamente o efeito do merecimento de cada um e desse merecimento vem exatamente ali o efeito que eles vão vivenciar então pra nós aqui a lei de causa e efeito ela é perfeita da forma como ela trabalha nem sempre nós temos consciência disso mas o fato de nós entendermos que a compreensão da perfeição das leis de Deus porque ela foi criada pela própria perfeição representada nele por Deus então quer dizer a nossa compreensão já mostra que se algo aconteceu dessa forma é porque nós tínhamos ali a necessidade de vivenciar essa experiência como isso acontece de que forma né porque isso aconteceu no devido tempo cada espírito terá capacidade de compreender o soldado colocou são tempos consideráveis para os espíritos continuarem no plano espiritual antes do próprio reencarno então cada espírito tem o seu próprio tempo cada espírito terá ali oportunidade né é uma tendência se nós analisarmos ali um pequeno gráfico né a respeito da nossa evolução nós veríamos ali né eu vou até depois mandar pra vocês uma um vídeo né que vai tratar um pouco né desse processo evolutivo que nós estamos vivenciando né então a gente vai ver ali que enquanto nós estamos né nos primeiros tempos da nossa evolução nós temos ali somos envolvidos e produzimos também né uma uma faixa mental né de vibração bastante densa aquelas faixas é ainda né bastante primitivas e conforme o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo nós percebemos então que essa frequência do nosso pensamento também vai se transformando e consequentemente a nossa própria condição também vai se transformando se no início nós temos reencarnações muito breves exatamente porque a ida pro mundo espiritual e a vinda pro mundo físico ou vice-versa né a vinda pro mundo físico e o retorno pro mundo espiritual se dá de uma forma muito rápida exatamente porque nós estamos elaborando né os princípios intelectuais e morais depois conforme o tempo vai passando nós vamos passando mais tempo no plano espiritual tendo mais vivência que no plano físico exatamente pra aproveitar o tempo da melhor forma porque agora os nossos trabalhos são mais elaborados as experiências que nós vamos vivenciando são experiências mais complexas e não apenas pra desenvolver aquele início da nossa evolução então o espírito passa mais tempo no plano espiritual exatamente porque precisa de uma elaboração maior e ele aproveita mais o tempo no plano físico exatamente pra pôr em prática esses projetos mais complexos o Elcio colocou né a prece auxilia e muito naquele momento a quem desencarnou desencarnado é o ambiente então o detalhe é a gente ter essa consciência porque a ideia da morte ainda pra nós pra muitos é o fim pra outros é a transformação do espírito em algo que nós ainda fantasiamos e a doutrina tem exatamente esse papel de trazer pra nós aquela ideia mais próxima da realidade e eu coloco mais próxima da realidade porque a realidade em si só pode ser compreendida pra quem está no plano espiritual e numa condição bem desenvolvida porque mesmo estando no plano espiritual o espírito pode ter grandes dificuldades entender a sua realidade onde eu me encontro exatamente em todo esse processo em toda essa estrutura do plano espiritual qual é a minha condição o que o futuro me reserva se o espírito desencarnado já tem essa dúvida imaginemos nós aqui no plano físico que só estimulamos a nossa imaginação pra tentar entender o que acontece no plano espiritual então por isso agora a doutrina espírita começa então a nos trazer a levantar pequenas partes desse véu que cobre o mundo espiritual pra gente poder entender um pouco mais e quanto mais nós estudamos e esse foi o grande o grande benefício do estudo que nós fazemos de uma obra como essa em que estudamos essas comunicações porque cada espírito vai trazendo um pouco da sua realidade é aquele espírito que desencarna com uma idade mais avançada é aquele espírito que desencarna durante ali a sua juventude aquele espírito que desencarna numa faixa mais jovem quando ele chega no plano espiritual as suas crenças vão influenciar o seu entendimento a sua percepção do que acontece no mundo espiritual então nós temos ali uma série de variáveis que estão ainda sendo elaboradas por isso então naquele momento em que o espírito desencarna quando ele tem a consciência que ele se encontra agora nessa nova condição ele dispõe de uma série de ferramentas de instrumentos que vão ajudá-lo na sua melhor adaptação mas pra isso ele precisa primeiro compreender que essas ferramentas existem não apenas a respeito da prece mas o próprio estudo a sua própria preparação do entendimento sobre a realidade do mundo espiritual então hoje nós estamos nos preparando pra isso a doutrina espírita nos oferece esses recursos mas se a gente lembrar que a doutrina ainda muito pequena diante das crenças abraçadas pela população do nosso planeta inclusive entre os desencarnados nós vemos ainda quanto trabalho ainda precisa ser feito pra trazer pra nós esse melhor entendimento quando ele chegar de fato e isso vai demorar ainda algumas gerações não tenhamos dúvida disso porque até mesmo num planeta de regeneração que todos nós desejamos nesse planeta transformado esse planeta ele será transformado nos seus valores mas as suas crenças ainda permanecerão de acordo com cada cultura com cada tradição e essas crenças também vão se transformar mas mais uma vez não imaginemos que o planeta todo vai se tornar espírita nós veremos as religiões se espiritualizando muito mais e quando eu falo parece que apareceu uma incoerência de dizer que uma religião está se espiritualizando sem dúvida porque a maioria das religiões hoje elas estão muito presas ainda no campo filosófico nas suas práticas na superficialidade da filosofia com o passar do tempo elas vão se espiritualizando como se fosse desobstruindo aqueles canais de comunicação com o plano espiritual porque embora elas tenham esse propósito o pensamento humano as ideias humanas meio que obstruem esses canais como se fossem tumulações ainda meio entupidas não passa ainda todo o fluxo tanto do plano espiritual para o plano físico como do plano físico para o plano espiritual então nós vivemos muito mais a materialidade das religiões do que a sua filosofia espiritual então com o passar do tempo nós teremos ali esse fluxo muito mais aberto e as ideias fluindo tanto do plano físico como para o plano espiritual como vice-versa então isso vai depender muito do amadurecimento ainda de todos nós o Elcio colocou aos poucos as verdades vão surgindo e clareando os caminhos então esse aos poucos que é o detalhe né Elcio quanto tempo será que nós podemos atribuir esse aos poucos né então por isso que eu falo ainda que não é ser pessimista mas ser realista por aquilo que nós vemos no mundo hoje temos ainda um longo trabalho para realizar no campo moral e no campo espiritual e não adianta a gente pensar assim não mas a grande maioria da população mundial tem uma religião isso não quer dizer nada porque essa grande maioria pode ter uma religião protocolar vivendo ali as suas práticas imaginando o que vai encontrar no mundo espiritual mas não vivendo isso no seu dia a dia porque aquilo que acontece dentro de um templo religioso é uma coisa aquilo que acontece fora é o que vai contar dentro de um templo religioso de um centro espírita de uma igreja de um de um templo de uma sinagoga de uma mesquita de um monastério seja lá onde for isso é uma coisa o ambiente nos transforma naquele momento no momento em que nós saímos do local e vamos para o nosso dia a dia é aí que vai contar realmente o nosso crescimento a nossa transformação né exatamente o evangelho né o evangelho é moral do início ao fim quer dizer vivenciar isso tudo né essa que é a parte importante para todos nós bom muito bem trazemos aqui então né trouxemos aqui essa mensagem do do nosso querido José Eduardo Jorge trazendo um pouco da sua experiência né e o próprio título já diz para nós violência e perdão então ele não ficou imune àquele sentimento né de inconformidade que toma os espíritos que são de desencarno principalmente dessa forma tão violenta nessas condições e nesse momento da sua existência né mas aqui ele já começa então a mostrar que essa inconformação ela teve uma duração muito rápida porque rapidamente também ele começou a ter uma compreensão sobre a lei o acolhimento os próprios valores que ele levava para o plano espiritual muito bem duas cartas então lidas do espírito né do espírito mais uma vez acabei de ler o nome dele do nosso amigo José Eduardo Jorge o próximo aqui é um pequeno bilhetinho é um bilhetinho chamado pequena grande mensagem em nova madrugada aqui nós temos uma introdução então vamos a ela para a gente conhecer um pouquinho né do perfil dessa família e das suas personagens também desde a idade de quatro anos a graciosa Mônica filhinha do casal Acácio Martins de Lima Ivone Bizarro Martins residente em Pedro Leopoldo em desculpem em Leopoldo de Bulhões em Goiás passou a apresentar sério problema de saúde sendo então diagnosticado um defeito valvular congênito no coração então isso aos quatro anos que a Mônica acabou vivenciando isso a partir dessa época submeteu-se a tratamento médico intensivo contudo sem resultado satisfatório vindo a necessitar dentro de poucos meses de cirurgia especializada feita com bom resultado em 1979 porém quando Mônica Martins Bizarro se aproximava dos seus sete aninhos já frequentando um curso pré-primário com ótimo aproveitamento lendo e escrevendo quase tudo seu quadro clínico voltou a piorar consideravelmente e teve de submeter-se a nova cirurgia cardíaca houve sucesso na operação mas complicações pós-operatórias ocasionaram seu regresso ao mundo maior na madrugada de 26 de junho de 1981 em Goiânia Goiás com o falecimento de nossa filha conta-nos o seu pai em entrevista epistolar apesar de conhecermos algumas obras espíritas ficamos chocados pois em face de uma moléstia grave prolongada dedicamos todos os nossos esforços para curá-la apegando-nos muito a ela mas uma nova madrugada agora de consolo e esperança os aguardava o senhor Acácio continua aproveitando minhas férias de fim de ano seis meses após a partida de Mônica eu e minha esposa fomos a Uberaba e graças a Deus às duas da madrugada de 12 de dezembro de 1981 em reunião pública do grupo espírito da prece olha só às duas da madrugada e era assim que o Chico trabalhava quando a gente começa a ler essas cartas nas entrelinhas nós vamos então tendo ali uma noção da extensão do trabalho do Chico duas horas da manhã fazendo ali psicografia atendendo as famílias que estavam lá algumas vezes em reunião pública como aconteceu numa reunião pública às duas da manhã para a gente ter uma ideia mas vamos lá então às duas da madrugada de 12 de dezembro de 1981 em reunião pública do grupo espírita da prece tivemos a felicidade de receber pela psicografia do querido Chico a cartinha que envia o anexo dando-nos um belo exemplo de fé raciocinada e mostrando-nos que a pequena mensagem na verdade era muito grande em conteúdo para a sua família assim concluiu o seu depoimento com a caridade dessa mensagem despertamos-nos do desespero partimos para o estudo da doutrina espírita e iniciamos o culto cristão em nosso lar que nos tem ajudado bastante criamos uma pequena campanha do agasalho para crianças de 5 a 8 anos em nome de Mônica e hoje aceitamos perfeitamente a justiça divina entendendo a nova situação de nossa filha bem melhor com os nossos familiares no mundo espiritual do que com a enfermidade que muito a prejudicava aqui conosco eis a cartinha de sua filha André colocou muitos de nós querem ser Chico mas duvido que teríamos essa determinação também não apenas duvido porque o duvido vem da dúvida André eu tenho certeza que nós não teríamos essa capacidade do tamanho dessa renúncia dessa entrega porque essas duas horas da madrugada numa reunião pública para psicografar é ali uma pequena migalha que compõe todo o trabalho que ele fazia ajudando pessoas na rua visitando pessoas em casa fazendo ali aquele trabalho de estudo da doutrina espírita pois é pois é mas é verdade a gente precisa ser porque é uma realidade quantos são aqueles missionários que hoje nós encontramos na nossa sociedade que dedicavam 24 horas do seu dia e o Chico depois quando ele tinha ali uma quando ele fazia uma tinha ali um momento seu digamos assim de um pequeno capricho que ele queria realizar as pessoas o criticavam depois pegavam no pé dele por causa da peruca coisa de louco pois é então vamos a cartinha dela aqui é um bilhetinho mesmo uma carta pequena para vocês verem as duas da manhã veio só um bilhetinho para dar um um alô para os pais aqui a mensagem diz assim é bem pequenininha mesmo querido papai acássio querida mamãe ivone estou melhor sinto falta de casa da virgínia e do eduardo do papai da mamãezinha ivone mas estou com a vovó gertrudes e com o vovô josé bizarro peço para ninguém chorar muitas vezes sinto muito frio diz a vovó gertrudes que isso é porque é quando chora hoje não escrevo mais porque fiquei cansada abraços aos meus irmãos e para o papai acássio e para a mamãezinha ivone todo o amor com muitas saudades da filhinha que lhes pede a benção mônica aqui a gente vê um espírito uma jovem uma garota que foi claro auxiliada nessa psicografia pela forma como ela se expressa pelas expressões que ela utiliza mas o mais importante aqui é o recadinho que ela traz ela sente muito frio quando os familiares choram e aí então criaram uma campanha do agasalho em nome dela para ajudar outras crianças e exatamente esse trabalho vai promovendo essa transformação trazendo como nós vimos aqui no depoimento do próprio pai dizendo aqui para nós que hoje aceitamos perfeitamente a justiça divina entendendo a nova situação de nossa filha bem melhor com os nossos familiares no mundo espiritual do que com a enfermidade que muito a prejudicava aqui conosco geralmente a gente tem um sentimento contrário mesmo que a pessoa esteja doente que a pessoa esteja sofrendo nós queremos que ela continue do nosso lado fazemos ali as preces para que ela melhore e na verdade aqui eles tiveram essa compreensão que agora a filha está muito saudável no plano espiritual junto também a familiares que a acolheram então a família espiritual e a família física mudou de plano a família continua mesmo a família naquele outro ambiente e aqui então Virgínia e Eduardo as notas aqui do nosso texto irmã e irmão respectivamente com 10 e 4 anos de idade vovó Gertrudes avó paterna desencarnada em 75 e vovô José Bizarro avô materno desencarnado em 68 então aqui a família sempre muito presente como nós vimos lá na mensagem anterior do nosso José Eduardo Jorge mesmo no caso dele como ele comenta veio uma caravana de espíritos aqui para poder acompanhá-lo nessa comunicação e também aqui deixar os recadinhos para os familiares então quando ele diz aqui para nós cadê aqui ele comentou na outra da caravana que veio não foi nessa mensagem foi na anterior foi na segunda carta deixa eu pegar aqui embaixo só um tantinho veio aqui em cima ele coloca assim viemos a avó a outra avó o tio numa caravana de paz aprendendo com os nossos benfeitores o que se deve fazer para que venhamos a fazer o bem e por isso não há motivo para lágrimas então a família aqui unida também no plano espiritual André colocou e ela estava ainda em tratamento porque desencarnou muito doente mesmo com as cirurgias só para a gente analisar aqui ela desencarnou no dia 26 de junho de 81 e a mensagem veio cadê o tempo aqui para ela 26 de junho a mensagem veio no dia 12 de outubro ali seis quase sete meses ela é sete quase seis meses depois e ela estava nesse processo ainda e a gente vê a dificuldade que muitas vezes se imagina simplificando esses processos no plano espiritual que o espírito chegando lá ele rapidamente já adquire consciência da sua realidade ele já vai amadurecendo no caso de uma criança já vai atingindo ali o amadurecimento de um espírito que te atrasa uma bagagem reencarnatória e a gente vê que as coisas vão acontecendo dentro do seu tempo nesse caso aqui nós temos até mesmo até um livreto vou ver se eu separo ele antes da gente iniciar o livro dos espíritos que era até um livro que eu estava querendo fazer o estudo dele aqui com a gente que é o livro Mensagem do Pequeno Morto que é um livreto na verdade que traz ali uma breve história de um garoto que desencarnou e ele vai contando um pouco da sua trajetória vamos ver se eu separo ele porque é interessante da gente juntar pois é a gente vai fazer aqui vou separar ele porque é um livro pequeno talvez assim num dia no máximo em dois encontros dois estudos a gente consiga estudar o livro todo só pra gente ver ali esse aspecto da parte infantil do mundo espiritual e tem também aqui tá livro de jovens então o Chico tem ali uma 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 serva enorme de temas aqui pra gente poder estudar mas é isso meus amigos então encerrando por aqui o nosso estudo fechando aqui né pois é esse tempo soldado que essa idade ela é material porque ela vai influenciando diretamente no estado consciencial do espírito né mas cada espírito tem ali o seu tempo para poder se livrar do efeito, dessa experiência material que ele vivenciou. Então alguns vão se desenvolvendo com mais rapidez, outros demoram um pouco mais. Então a gente ainda tem muito o que aprender sobre essa realidade do mundo espiritual. Mas esse livro talvez traga para nós aqui algumas informações para a gente complementar um pouco, preencher um pouco dessas lacunas que a gente ainda tem. Bom, muito bem meus amigos, é isso. Finalizamos aqui esse nosso estudo de hoje. Então nós vimos o texto número 17, a carta, ou as cartas número 17, violência e perdão. E depois pequena grande mensagem em nova madrugada, vimos aqui essa cartinha, esse bilhetinho da Mônica. E temos ali as duas últimas mensagens para finalizar. 19, querida mamãe estou vivo, de Humberto Furlan. E depois o carinho paternal de Francisco Correia de Figueiredo, que é a última mensagem que a gente vai estudar. Tá joia? Então finalizando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais algumas cartinhas analisadas, trazendo para nós aqui essas reflexões importantes, especialmente no campo das influências espirituais. Então as influências que nós exercemos sobre os encarnados, de um modo tão intenso quanto os encarnados exercem sobre nós. Então precisamos sempre pensar na harmonia das nossas ideias, na harmonia dos nossos pensamentos e sentimentos, especialmente nesses momentos mais provocativos, mais intensos e mais contundentes. Então quanto mais nós equilibramos, o nome 19 e 20 é Humberto Furlan e Francisco Correia de Figueiredo. São os dois próximos e dois últimos que nós vamos estudar. É através do equilíbrio, né, Elcio? E através da prática também. A gente lembra que toda perfeição se adquire com a prática, né? E o bom domínio dos sentimentos e dos pensamentos se dá exatamente com o exercício constante. E nós temos ali a própria vivência na nossa sociedade, com aquilo que nós vemos nos programas de televisão, com aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então tudo isso vai trazendo pra nós resultados, vai trazendo pra nós experiências que elas precisam ser bem aproveitadas. Infelizmente muitos de nós nos deixamos levar, né, por essas ondas tão perturbadoras que nos envolvem todos os dias. Então a nossa resistência a essas correntes perturbadoras se dará exatamente pelo exercício constante desses valores, que é exatamente a experiência que nós vamos adquirindo. Pois é, especialmente em tempos como esse, né? Onde nós temos ali questões sociais, políticas, econômicas, a vivência dentro das famílias com valores ainda distorcidos, programas de televisão, jornalísticos, que nós vamos ali acompanhando. Tudo isso vai trazendo pra nós ali todos os ingredientes pra trazer pra nós essa perturbação. Cabe a nós agora essa nossa reeducação, né? Exatamente. Bom dia, João. A soldado colocou, né, coisas de um planeta de provas e expansões é parte do nosso mundo, né? E lembrando que não é o planeta de provas e expiações que traz isso pra nós. Somos espíritos em condições de provas e expiações que criamos um planeta assim, né? Quando nós nos modificarmos como espíritos já regenerados, né? Aí o nosso mundo se tornará também um mundo regenerado. André colocou, né, e são essas manhãs de estudo.